Teu nome? Marcos Marcos e? Graciele Graciele Chega um pouquinho pra cá Como é que estava antes, Graciele? Eu vinha sozinha, quer dizer, eu e minha filha Eu vim pra cá pra buscar a cura pela minha filha E depois eu vou buscar por mim, pro meu casamento A primeira vez, eu fazia todas as reuniões daqui, menos a terapia Você vinha em todas as reuniões aqui, mas não vinha na terapia? Todas Aí numa quinta-feira eu falei, eu vou ver como que é Aí sentei ali no cantinho, liguei em casa e falei, vem na reunião Aí ele estava de folga, ele falou assim Você falou com ele? Isso, aí liguei ele aí em casa Tá bom, eu vou O diabo amarrou, ele não veio na primeira reunião Eu assisti duas reuniões nesse dia esperando ele Liguei de novo, ele não veio de novo Na quinta seguinte, ele veio comigo Aí ele falou assim, eu prometi pra Deus que toda quinta eu vou estar naquele lugar E na primeira fileira A gente sempre sente, ou na primeira ou na segunda Toda quinta ele está aqui E Deus está abrindo o coração dele para as coisas de Deus Nosso casamento transformou A gente tinha, era muita confusão dentro de casa Eu passava de oito dias sem falar com ele Esfriamento no casamento A minha filha, depois que a gente está aqui, que eu descobri Por causa dessas coisas, ela tinha desejo de morte Você não sabia de nada disso? Não, ela programava Ela achava que ela era a culpada do nosso casamento estar nessa situação Ele ia trabalhar, ela ficava uma hora sozinha em casa Ela programava ser jogada em cima da janela Como é que está o casamento hoje? Agora hoje está normal, pastor Antes de eu vir aqui nas quintas-feiras, era muita briga Depois que eu comecei a vir na terapia, a partir de maio Aí começou a ter uma mudança Vocês estão vindo de maio para cá? Isso, eu estou vindo de maio para cá Ela já estava vindo antes Valeu a pena? Valeu a pena, ainda vale a pena Mudou o casamento? Mudou Fica firme, tá? Deus abençoe vocês, parabéns Obrigado